Eu sei que me espera Eu sei que me espera Tá senta aí! Eu sei que tenho medo pra me cuidar E οι minecadinhos são os sr technician Você que achou nessa galera aí, essa senhora Deixa ela nos arrebentar da recompensa, viu? Eu sou do planeta, amigo, tchau O povo vai me ver Ou se aí eu se enxame Eu vou te rolar Você vai me esperar O meu coração Ou se aí eu se enxame Eu vou te rolar Você vai me esperar O meu coração Ou se aí eu se enxame Se for o amor Você vai me esperar O meu coração cura Se aí eu se enxame Se for o amor Você vai me esperar Eu vou te rolar Vou te rolar Eu se enxame Onde mais? Onde mais, Altinho? Tá saindo de grau. Raulinho tá aqui, ó. A mulher tá desesperada aqui, ela perdeu um óculos de grau aí. Não vai servir pra ninguém, só pra ela, tá bom? Então quem encontrou, deixa lá no bar, ela dá uma gratificação pra vocês, tá bom? Pessoal que achou aí, encontrou aí um óculos de grau, tá bom? Cuidado o recado. Agradecer de coração mais uma vez o pessoal lá do Serra Negra do Norte, que tá aí, que é que nós, todo o pessoal, nosso amigo. O parceiro Iran, a galera que tá patrocinando, né? O parceiro Vicente e Paulo. Onde mais? Onde? Diogo Son, o som moral. Galera da TP Reícolos, vai de Teixeira pra nós também, tá bom? Bom, mas agradecer também a Água Dourada, proprietária de Água Dourada, tá bom? Pelo espaço aí, bom demais. A área de lazer é aqui. As parceiras da Ilta, né? Pode, cuida! A área de lazer é aqui, bom demais. Baixa aí, bom demais. Vamos lá, bom demais. Vamos lá, bom demais. Vamos lá. Tchau! Eu tenho dois amores, e nada são mais Mas só tenho certeza, e quanto nós mais Eu tenho dois amores, e nada são mais Mas só tenho certeza, e quanto nós mais Eu tenho dois amores, e nada são mais Eu tenho dois amores, e nada são mais Eu tenho dois amores, e nada são mais Eu tenho meus amores e meus iguais Mas eu vou ser exato Vai com a minha vida, eu vou te dar Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ver as duas, eu vou ser o meu coração Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer Eu vou ser o meu coração que você sabe o que fazer A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.